Salve, Março Ateticano! Estou chegando com mais um vídeo do Mercado da Bola para vocês. Meu nome é Ricardo Alencar e se você não conhece o canal Galutube, se você não é inscrito ainda, já te convido para você se inscrever aqui no canal. O canal Galutube traz notícias diárias sobre o mercado da bola, jogos, estatísticas, pós-jogo, pré-jogo. Então fique ligado aí no nosso canal para você acompanhar tudo aí que acontece no nosso clube do coração. E a notícia de hoje foi divulgada há pouco aí pelo Super FC. Essa notícia já havia rondando aí a imprensa paulista aí há alguns dias, mas a gente esperou uma fonte mais confiável, divulgar, para estar trazendo notícia para você. Vou deixar o link da notícia aqui na descrição. Se você quiser acompanhar depois do vídeo, pode estar acompanhando, clicando no link da descrição. Se trata aí de um possível oferecimento aí do volante de Juscelê, Juscelê que estava aí no São Paulo, ao Atlético. A gente sabe que o Atlético procura um volante aí devido às lesões do Gustavo Blanco, devido aí à possível não renovação do Elias. Então Juscelê foi oferecido ao Atlético, que no estágio inicial está no campo de especulação, não avançou nada ainda. Primeiro, porque o volante de 30 anos não vem bem no São Paulo, tanto na parte técnica, tanto na parte física. Então fica difícil aí contratar um jogador de um salário considerado elevado, que não esteja jogando regularmente, que não esteja bem fisicamente. O Atlético procura um jogador para chegar e disputar a posição para ser titular. Contamos aí hoje com a Dilson, contamos com o Zé Welleson, com o Jair, com o Elias, e ainda tem também os jovens da base, o Lucas Cândido e o Neto. Então eu gostaria de saber a sua opinião também a respeito do Juscelê. É um bom volante, já teve melhores momentos na sua carreira, ainda não é velho. O jogador tem apenas 30 anos por enquanto. Então é uma boa idade aí, dá para ele jogar muita lenha para queimar aí. Eu particularmente gosto do jogador, eu daria uma chance para ele, porém temos que ver a questão do salário aí. Se o salário ajudar e for bom para o Atlético, eu creio que o Atlético pode aí sim avançar aí, tentar alguma composição. Vamos ver aí como se desenrola essa negociação no decorrer dos dias, das semanas. Sabemos do interesse do São Paulo no Otero, mas não tem nada a ver uma negociação com a outra. O Juscelê já vai ser mesmo, já colocou como jogador dispensável lá no São Paulo. Então eu creio que o Atlético poderia sim avaliar, porque o Elias não conta com o respaldo total da torcida. O Elias nunca no Atlético convenceu, não é? E a gente poderia sim tentar aí essa contratação. O Matheus Jesus esteve perto, porém o Corinthians entrou no negócio e se distanciou aí de um acerto com o Atlético. O Leverkup já tinha dado aval para trazer o Matheus Jesus, porém, como não temos diretor de futebol, perdemos várias contratações para outro time. Ainda bem que o Matheus Jesus não veio. Se vir, eu não aprovo, porque de aposta já temos várias. Nós queremos um jogador mais experiente. Juscelê é um deles. Juscelê é um jogador que não é uma aposta. se treinar a parte física. Nós sabemos que, taticamente, tecnicamente, é um bom jogador. É um volante que marca bem, sabe distribuir as bolas, não é? Então eu deixo com vocês aí, para vocês darem a sua opinião nos comentários. Escreve aqui embaixo o que você acha, se você acha uma boa contratação, se você acha que essa especulação podia se tornar realidade, se vale a pena ir adiante com esse nome. E se você não gostar também, coloque aqui nos comentários. Juscelê ou Elias? Quem você acha que seria melhor para o Galo? Renovar aí com Elias ou investir aí no Juscelê? Lembrando que, provavelmente, seria um investimento baixo, porque o jogador já está de saída no São Paulo e não aneraria os cofres do Atlético. Então, eu já te peço para deixar o like no vídeo, você que gostou da notícia. Se você não gostou, também deixa o like do mesmo jeito para fortalecer o nosso trabalho e comenta aqui o que você não gostou, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente vai fazendo essa interatividade com vocês. Beleza, galera? Obrigado!